Esse é o Sr. Lick Esse é o Sr. Lick George Bom, vamos lá Se me divertir Se surprepar spos I'm glad you saved it You care you here with Vamos E aí E aí E aí E aí Sui estrellata, sui estrellata, sui estrellata É que se quer Tres pita-fru, se atendei, vai for toda a chai Tres pita-fru, se atendei, vai for toda a chai Tres pita-fru